Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Buscamos explorar frases que provoquem reflexões e contribuam para o seu crescimento pessoal. No episódio de hoje da série Pílulas de Reflexão, vamos apresentar a frase de Howard Gardner, que aborda o seguinte, a educação visa desenvolver o pensamento crítico, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Portanto, é mais do que transmitir informações. É estimular a cruzidade, o raciocínio lógico e a capacidade de reflexão. Pense nisto. Vamos para a frase de Howard Gardner. O objetivo da educação é ajudar as pessoas a usar melhor suas mentes. Leia as reflexões sobre esta frase. O que é a rapidez? O que é a rapidez? O que é a rapidez? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL